Não pula esse vídeo, pelo amor de Deus. Tu quer saber sobre o Opinipix de uma vez por todas? Eu vou te falar que é verdade. Tem vários vídeos dizendo cada balela que tu vai ficar rico do dia pra noite. Isso não é verdade. Tu quer saber se o Opinipix tá pagando, se funciona, se vale a pena, se é confiável, que é isso que todo mundo tá perguntando e perguntando? Eu vou te falar aqui a minha experiência e aí tu toma aí a tua melhor decisão. E já te falo, tá? O aplicativo Opinipix tem várias cópias. Eu só consegui receber do original, que inclusive eu fiquei na espera durante duas semanas, porque ele tava com as vagas esgotadas. Ele esgota as vagas aí conforme a quantidade de pessoas. Então se tiver liberado, tu quer aproveitar a tua, eu deixei o link na descrição do primeiro comentário. Mas deixa eu te falar primeiro, é um vídeo breve só pra te contar. Bom, eu já tinha conhecido outros aplicativos antes, tá? Preciso sim de um extra. Por mais que eu trabalhe fora, chega no final do mês, eu não consigo dar conta. Essa é a verdade. As coisas cada vez mais caras, sempre fica algo pra trás. E aí eu tô sempre em busca de fazer um extra. E eu encontrei alguns aplicativos, algum não consegui receber nada, outros uma miséria, assim, dois, três pilas que não adianta nada. Então eu já tava assim bem, até que eu consegui encontrar finalmente aí, né, o OpenPix. Que realmente, assim, eu consegui um valor que pra mim foi bem legal. Mas olha, não cai aí em alguns vídeos que estão dizendo que tu vai enriquecer com um aplicativo desse. Imagina se fosse fácil assim, tu ficar rico com o aplicativo, todo mundo conseguia, né? Não, isso não é verdade. Agora o aplicativo divide sim uma porcentagem. Por que que ele recebe, né? Porque as empresas querem saber a opinião das pessoas. Quanto mais as empresas sabem, mais elas crescem, mais elas continuam vendendo. Então elas passam valor, tá, pro OpenPix. E aí ele divide uma porcentagem aí comigo, contigo, que quer uma renda extra. E o que me surpreendeu é que eu não precisei ficar tanto tempo assim. Na minha cabeça vai ter que, bah, pra mim receber alguma coisa, eu vou ter que ficar 12 horas por dia, 11 horas aí. E não, eu faço quando eu consigo. Se de noite eu tenho um tempinho, em vez de na rede social, eu vou lá, fico dando a minha opinião, né? Tu vai dar a tua opinião sincera, é isso que eles pedem. Não gostou? Se te perguntaram um calçado, uma embalagem, sei lá, um site, só fala que não gostou. E vai passando pro lado. Conforme ali o tempinho que tu tiver hoje, amanhã vai acumulando, é em torno de 28, 29 dias. Eu recebi em torno de 1.311 com 73 centavos. Se pra ti não faz sentido, tudo bem. Pra mim eu consegui pagar várias coisas que eu precisava. Então eu tô te deixando o link oficial abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau! Tchau! Tchau!